Na Ilha do Fogo, os utentes do Hospital Regional São Francisco de Assis reclamam da superlutação da banca de urgência nos últimos dias. É que desde o dia 20 de setembro a esta parte, a procura quase que triplicou, passando de 80 para 200 atendimentos diários e o tempo de espera, consequentemente, aumentou, o que não agrada aos utentes. Os utentes do Hospital Regional da Ilha do Fogo expressaram à RTC a sua insatisfação devido à superlutação na banca de urgência. Apontam a falta de médicos como um dos principais problemas. O fluxo de atendimentos diários, que costumava ser de 80 pessoas, disparou para 200, um aumento em grande parte atribuído ao surto da dengue que tem afetado o município de São Filipe. Muitos dos que estavam no hospital esta manhã já tinham passado o dia inteiro de ontem à espera de um atendimento e, em conversa com a nossa reportagem, o desagrado era evidente. Dormi-se ali desde ontem, 8 horas para amanhã, com o meu sobrinho, que tem dengue. Ele fica ali tudo ladrilhado no chão. Apesar que um médico que estava ali, que é o doutor Nunes, que os dentes estão a largar para atender, trazendo que a urgência está bem. O que a urgência tem que estar largando para atender. Imagina o governo, dentro da pandemia, com o médico para atender, tudo que as pessoas lhes escatam por dia. O senhor é muito, alguém tem ataque ali, mas eu com febre. Tudo alguém que sabe, testemunha, que ele é grave, que ele é normal. Normal é mim, próprio para mim, para mim é normal. Então, eu me enxergo, posso dar a prioridade. Então, ajuda a própria. Eu falo, nos ponentes, ajuda a nós para morrer. Credo, estou de acusar esta situação, não pode ser grave. Tudo alguém deitado. É triste que as idosas com crianças. Muitas mais jovens, temos uma doutora. Mas aquelas crianças com idosos, tudo deitado, não tinham lê, lamentável. No terceiro lugar, hoje, para onde até que as começam a tomar de uma ficha, peço que entendem. A minha morada, tudo. E agora, quem é que chega hoje? Diga, sete horas. Muita entrevista de risco, minha filha, que tem problema que tomar a médica, porque entre na mão, não, 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 não. A lada deitado, não é que pode, ela tem esse problema, ainda é que pode. Se a tia, alguém, próprio, fica bem, dez horas, não tem amigo e companheiro, do que poderia, não coisa. Nada do que poderia. Ainda mesmo assim, o doutor, está passando a resposta da análise. Coisa, porém, fazer, pode trazer a análise hoje cedo para a manha. Na sua casa, andando para ali, 12 dias, nem que pôr nem frio, nem quente, na boca, pôr um capô de, nem que consiga comprar um sumo para a bebê-mã, minha mãe, que pôr, ele nunca usa, aquela banca de 1 de 15, está sentado. Aliás, com o hospital, para lá, tudo fechado. É, depois que você está indo, depois manda a médica, para atender, tudo está para dizer na porta do hospital ali. Para o senhor, olha, isso, espia para nós. Para alguém, para o doutor, isso, um monte de doutor na casa. Para ali, para trabalhar para nós. É o apelo da população que exige uma ação urgente por parte do governo para avaliar a situação e garantir um atendimento mais eficiente, pois entendem que a sobrecarga no sistema de saúde está a prejudicar tanto pacientes quanto profissionais que enfrentam dificuldades em lidar com a crescente demanda de casos.